Nesta quarta-feira, o Hospital Regional do Câncer de Passos promove uma ação do Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil, instituída em 2002 para conscientizar a população sobre a doença, que é a que mais mata crianças e adolescentes no Brasil, e expressar apoio e solidariedade a pacientes e familiares. Na quinta-feira, será realizada uma festa de carnaval para os pacientes oncológicos do hospital. De acordo com o oncologista pediátrico do Hospital Regional do Câncer de Passos, Aldir Ribeiro de Abreu Júnior, no ano passado foram 46 diagnósticos de câncer infanto-juvenil no hospital, e já contabilizam mais de 200 pacientes, contando os novos e os que ainda estão em seguimento após o tratamento. Leucemias são o tipo de câncer mais comum na infância e na adolescência, e correspondem a cerca de 30% a 35% dos casos. Segundo o oncologista, também são frequentes os tumores ósseos, no sistema nervoso central, renais e outros. Os diagnósticos precoces têm uma taxa acima de 70% de cura. Segundo o oncologista, os tumores em crianças e adolescentes se multiplicam rapidamente. O tratamento do câncer infanto-juvenil é feito principalmente com quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Mas o uso de terapias-alvos com anticorpos monoclonais, que vão agir especificamente nas células de determinado tumor, vem ganhando espaço. que vão agir especificamente nas células de determinado tumor, vem ganhando espaço. que vão agir especificamente nas células de determinado tumor, vem ganhando espaço, vem ganhando espaço, vem ganhando espaço, vem ganhando espaço. Obrigado.